Ela não é uma regra, não serve para todos, mas os casos de mídia ou casos de crimes muito violentos, eles mandam fazer o teste de Rochard, aí o teste de Rochard não tem como tu enganar. Primeiro que ela tentou colar, o teste é o seguinte, são 10 pranchas. Como que ela tentou colar? 10 pranchas, cada prancha tem uma figura abstrata. Então tu olha o que tem naquelas figuras, dependendo do que tu olhar, ela compõe um laudo e ela revela as tuas verdades. Se você colar, por exemplo, essas pranchas estão naquela linha de produtos que não vende, que não vai ali na loja americana e compra que não tem. Ela é uma prancha que só é vendida para psicólogo e especializado no teste de Rochard. Então as pessoas não podem saber que imagens são essas, senão quando eu for aplicar em você, essas imagens não são novidades. Cara, é uma coisa tão... Minha filha faz psicologia, né? É uma coisa tão doida que durante a pandemia, teve um período que estava na faculdade que eles tinham que ter acesso ao teste. Eles não podiam ter acesso ao teste, porque teria que ser enviado ou mostrado virtualmente, alguém poderia dar print a alguma coisa. Então eles tiveram que aprender sobre o teste de forma, tipo assim, lendo sobre ele, sem ter acesso a ele. E aí só quando a faculdade voltou que eles tiveram acesso... É, porque eles não puderam... Era só a teoria. Pois é, para tu ter uma ideia, a tua filha, que é estudante, não conseguiu as pranchas. A Suzane conseguiu. O advogado levou e ela disse, olha... Só que, cara, não dá certo. Sabe por quê? Porque quando o psicólogo mostra a prancha, se a prancha, se você já teve acesso à prancha, quando ela olha a prancha, o psicólogo saca pela pupila que aquela imagem é familiar para ela. Caramba! Se aquela imagem não é familiar, tu já... Se eu te colocar uma coisa inédita na tua frente, tu vai olhar assim, né? Tu vai até às vezes estar falando aí, eu estou aqui, nossa, sabe? Tudo programação neurolinguística. Agora, como ela já teve acesso, ela já estava assim, toda... E aí? É para eu dizer o que está aqui? Ou seja, aí a psicóloga... Isso, inclusive, já vai para o prontuário dela. Olha, ela é desonesta. Porque ela tinha... Ela viu antes. Você viu a prancha? Não, imagina. Aí ela já vai lá. Olha, essa mulher é desonesta. O que é que você viu? Aí a imagem toda assim, né? Um negócio assim, é bem abstrato. O que é que você viu? Ah, eu vi duas pombinhas voando. Porque ela quer ver coisinha fofa, né? Porque ela ainda acha que se vê coisinha fofa. É melhor. Ela vai sendo sentada. Só que aí, ah, eu vi duas pombinhas voando. Mas aí você viu onde? Aí, meu amigo... Não tem como mentir. Porque, olha, tu pode ver... Cada prancha, tu pode ver até 1.800 coisas. Só que, se tu vai ver uma florzinha... Mas se tu viu a florzinha aqui, quer dizer algo. Se tu viu a florzinha aqui, quer dizer algo. E, às vezes, muda. Às vezes, tu vê a florzinha aqui, ela é ansiosa. Se ela viu a florzinha aqui... Hum, como está perto dessa parte aqui... Ela tem... É uma pessoa invejosa. Que ela revela muito esses sentimentos que tu não... Que as pessoas têm, mas elas não assumem. É 100% efetivo esse teste. Olha, esse teste é polêmico. Mas... Ele é muito usado. Ele é usado aqui no Brasil... Ele é muito usado nos Estados Unidos. Não sei se vocês assistem esse seriado de... Serial killer de... Já vi alguns. Ele tem muito... No efeito borboleta tem, inclusive, na abertura. É. Aquele... O selo green, que eu não lembro como era o nome da banda que ele tocava. Que tem aquela música crazy. O clipe é todo com as imagens de Rochard. Ele é muito... Ele é uma figura pop. Esse teste é pop nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é bem restrito. Mas, até um tempo atrás, ele era usado... Para admissão de delegado na Polícia Federal. E ele é usado, até hoje, em... Quando essas grandes empresas multinacionais contratam CEO. Então, vai ter pessoas assim de comando... Vai comandar empresas muito grandes. Eles fazem. Para ver se ele é um bom líder. Se ele é honesto. Cara, revela tudo. Se é honesto, se é desonesto. Se você... A relação que você tem com seus pais, com seus familiares, com colega de trabalho. Inveja. Meu Deus. Ciúme. A tua capacidade de agressão. Ela é mostrada por nível. Ele é um negócio bem completo. Eu fiquei com medo. Quando eu comecei a pesquisa para o teste da Suzane... Porque tem uma coisa incrível. A Suzane e o Daniel Cravinhos. Que é o namorado que matou o pai dela. Eles saíram do tribunal do júri com a mesma pena. Trinta e nove anos e alguns meses de cadeia. Só que o Daniel, ele está solto. Já tem quase sete anos que ele está solto. E a Suzane, ela continua presa. Por quê? Porque ela não passa desse teste. E o Daniel passou. Ele provou arrependimento. Ele provou que não é capaz de cometer um crime de novo. A forma como ele lida com o crime também, ele mostra... O Daniel, quando ele matou... No momento que ele matou, deu as pauladas lá que o Manfred morreu. Ele já bateu arrependimento na hora. Ele se ajoelha, ele chora. Ele fica fazendo carinho no cadáver. E a Suzane, não. A Suzane, na cadeia, estava dizendo que os pais morreram porque se puseram contra o namoro. Quando a gente conversou com o Salada e tudo, a gente... Porque ele teve também acesso ali a eles diretamente e tudo, né? Sim, ele fez a perícia, fez a reconstituição. Ele fez da Elize, da Suzane e da Elize. É. E a fotógrafa também, como é o nome dela? Meu Deus. É. Ah, Thelma Rocha. Thelma. É uma que é tatuada, né? É. Maravilhosa. Fotógrafa perita também. E aí, uma coisa que a gente estava conversando, porque quando eles vieram, foi bem quando saíram os filmes. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, né? Na mesma semana. Na mesma semana. E aí, uma coisa que eu perguntei pra eles, eu nem lembro se foi no ar ou se foi fora do ar. Mas eu perguntei assim, falei, olha, vou falar a impressão que eu tive vendo os filmes. Eu sei que um filme é baseado em toda a versão dela e o outro é baseado em toda a versão dele. E, obviamente, cada versão vai puxar a sardinha pro seu lado, obviamente. Mas eu, assistindo, eu acho que tem ali uns 70, 80% pendendo pra ser mais verdade a história dele. E aí... Olha, eu... Eu não sei se foi no Flow ou no outro podcast que eu fui. Cara, na época... Eu acho uma bombagem dois filmes. Porque, olha só, tem uma versão dele e uma versão dela. Mas se você tem... Os três são réus confessos. E quando eles resolvem confessar, pra eles terem o benefício da confissão, que não é só confessar, é só ajudar na investigação, dizer quem fez o quê. Tipo, adiantar o trabalho da polícia, que não vai perder tempo investigando. Já conta logo tudo. Maté, limpei o sangue, fiz isso, fiz aquilo. Não tem versão. Mas é que o filme foi pra isso mesmo, né? Não, o filme... Foi pra conflitar. O filme... O filme, não... A ideia ali... O filme, ele divide pra dizer, na verdade, quem convenceu quem. Vai sair o terceiro agora. Vai sair o terceiro. O terceiro é a visão de quem? Desculpa, fica tão claro. Da polícia. Vê se não é claro pra você. Vamos pegar os três. Vamos... Já que é filme, vamos falar de dramaturgia aqui. Nós temos três personagens. A Suzane, o Daniel, que é namorado dela, e o Christian, que é o cunhado. Uhum. Quem é o maior beneficiário do crime? É a Suzane. Porque ela que vai herdar os bens. Então, não tem como o Daniel convencer a Suzane a matar os pais dela. É os pais dela. Vamos aqui. Nós temos três amigos. Sei lá, um trisal. Aí ela é milionária e a gente não. Aí a gente... Vamos matar teus pais? Você vai dizer, pô, tá doida. É muito mais lógico eu querer matar os meus pais e te chamar. Do que eu chegar... Vamos matar teus pais? Os meus pais, por que não os teus? Tipo, não tem essa lógica de... O Daniel... Não tem como... E a Suzane, na hora ali, quem conhece os personagens, vê que a Suzane... O Daniel não tem condição de convencer a Suzane. Isso é uma... Sabe qual é o erro desses filmes pra mim? É que ele é feito com base nos autos do processo. Eles não tem pesquisa nenhuma. É autos do processo. Autos do processo é tese de advogado. Na hora que eu vou advogar pra você criminosa, eu vou criar uma tese aqui. Criar uma tese que vai fazer com que tu tenha uma pena um pouquinho menor. Aí eu vou inventar aqui a história da carochinha. Que eles inventaram lá que a Suzane era molestada pelo pai. Tese de defesa. Tanto que diz, olha, se você se vitimizar e criminalizar o seu pai, ao invés de você pegar 39 anos, você pode pegar 25. Você topa. É nisso que vai. Só que aí na tese da defesa fica em cima de uma base de argumento fraco. A Suzane e o Daniel Cravinhos, isso é relato de policiais. Na hora que a Suzane estava na cadeia, na delegacia, preste a confessar o crime. Porque quem confessa primeiro é o Christian. Os dois confessam porque não tem mais. Se o outro já confessou, eu vou ficar aqui lutando pra ele. Vou confessar pra pegar a esteira dos benefícios. Eles prometem benefícios. A Suzane, na hora lá, que o Daniel era muito instável emocionalmente. O Daniel já começa a se tremer, começa a chorar. Ela vai pro Daniel e diz o seguinte, olha, deita aqui, faz um carinho nele. Ah, mozinho, já que a gente vai confessar tudo, vamos confessar direito? Porque eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, não matei ninguém. O Daniel levanta assim, tipo. E ela ainda tenta incutir nele a seguinte tese, olha, é melhor tu confessar e me tirar dessa. Que se você for preso, eu te visito todo final de semana na cadeia. Se nós dois formos presos, a gente não vai poder se ver. Isso é policial, não tá? Os policiais relatam isso, que eles ficaram chocados da forma como isso foi negociado. Como é que se o testemunha uma cena dessa, tu vem me dizer que o Daniel poderia ter convencido ela a matar alguém? Não tem como. A Suzane, até com a forma como o Christian entra no crime, ele entra no crime assim, de forma muito emotiva. Sabe? Tipo, ah, o Daniel, quando a Suzane... Sabe como é que a Suzane convence o Daniel a cometer o crime? É o seguinte. O livro, ele banca uma tese que é a ideia de dois. O que é uma ideia de dois? Nós somos muito amigos, tá? Aí, eu sei que tu gosta de comer pizza todo domingo. Lá, uma pizza em tal lugar. Lá, uma pizza na marguerita. Aí, eu penso assim, ah, eu vou chamar a Yasmin e a Cris pra ir na pizzaria. Mas eu só pensei. Mais tarde, eu ligo pra elas. Aí, daqui a pouco, vocês me ligam. Ah, é aí, vamos na pizzaria? Caramba, ia te ligar. Isso é uma ideia de dois. Porque a naturalidade com que eles começaram a pensar nesse crime é uma naturalidade de quem toma água. Porque não era assim. Vamos matar teus pais? Não. Era assim. Nossa, como nós seríamos felizes se os teus pais não existissem, né? Isso, pra mim, é genérico. Os teus pais não existiam. Eu me mudar da casa deles. Eu parar de falar com eles. Eu me mudar de estado. Exatamente. Isso é não. Só que aí, eles vão elaborando essa ideia de forma até poética. Porque aí, tem uma hora que eles viajam. Que aí, passa o avião e eles dizem. Ah, e se teus pais estivessem nesse avião? Ah, que legal. E se esse avião explodisse? Olha como a sua vida vai ficar boa. Só que aí, depois... Essa cena, inclusive, no filme, eles dão essa fala pra cada um. É a mesma fala. Nos dois filmes, quando rola essa cena, na versão onde ele é o culpado, essa fala é dele. E na versão onde ela é a culpada, essa fala é dela. É. Tipo de... E se meus pais estivessem no avião? E se seus pais estivessem no avião? Sabe? Olha, a tese de dois filmes seria derrubada se eles tivessem tido acesso ao... Que existem dois processos. Existe um processo penal, que é o processo que condena os criminosos. Esse foi baseado no filme, que é onde estão as teses dos advogados, pra tentar reduzir a pena deles. Acabou, saiu a pena, o processo é uma pilha, um catalhal ali. Aí eles pegam só a sentença, mandam pra cadeia, pro fórum. Cada cadeia tá ligada a um fórum, que é onde funcionam as varas de execução penal. O que é a vara de execução penal? É tipo um prontuário... É igual o prontuário escolar, a tua vida escolar tá ali na secretaria. A tua vida de preso vai tá nesse fórum. Tudo que tu faz na cadeia, as brigas, as infrações, os benefícios, estudei, bom comportamento, avisi... E tudo tá lá. E ali tem uma calculadora que vai acompanhando a tua pena. Olha, tá condenada a 30 anos? Então tá, vamos conferindo aqui. É onde estão os criminológicos e os laudos psicológicos dos assassinos. Se a produção do filme tivesse tido acesso a esses laudos psicológicos, aos exames criminológicos... Não teria tese, porque lá a Suzane já assume tudo. Uma condição pra você sair da cadeia é... Olha, tu já foi aqui condenada, agora aqui tu vai falar a verdade, senão tu não vai sair. E aí Obrigado.